16 anos depois da conquista de 1981, a gente traz histórias de mais um time brasileiro campeão da Libertadores. E dessa vez, quem vestiu a braçadeira de capitão foi o Wilson Gotardo, que hoje vai conversar com a gente para a série Capitões da América. Tudo bom, Wilson? Obrigada por receber a equipe do Esporte Interativo na sua casa. Tudo bem, é sempre um prazer estar relembrando essas histórias marcantes da minha vida e de muita gente. Eu queria pedir para você começar tentando lembrar do que você acha que essa postura de capitão foi fundamental para a conquista desse título tão importante para a torcida do Cruzeiro. Bem, eu acho que antes de entrar no método do capitão da conquista, eu acho que tem que ter um perfil, quais são as características de um capitão, na verdade. Você tem que analisar o caráter, a conduta, a conduta como homem, como pessoa e também como profissional. Jamais ser omisso. E assim, foi minha vida no Cruzeiro. Não é tão simples ser capitão. Não é só botar uma braçadeira e ir para campo, escolher bola ou campo. Não é assim. Então, o momento que o Paulo Toro me deu essa tarefa, falou, você vai ser o zagueiro e vai ser o capitão. Eu falei, Paulo, o som do capitão, do matar, isso para mim não muda nada. Ele falou, não, você é o capitão. Eu, como não gostava muito que chamava a atenção, eles usavam uma fita bem fina de paradrapo, né? E várias vezes jogando contra vários capitães, alguns foram copiando. Mas você jogou no Botafogo e aí te chamavam de capitão, né? Jogou no Flamengo e te chamavam de xerife. Eu estava de tentar resolver alguns problemas dos amigos, dos companheiros extra-campo. E isso chamava a atenção dos treinadores, né? Desde a época que eu jogava no Guarani, com 22 anos, eu fui capitão no Guarani com 22 anos. Tem alguma história de cara e coroa, principalmente na época da Libertadores? Você lembra de algum fato? Eu lembro, assim, às vezes que eu ia me apresentar ao capitão adversário, né? Eu procurava apertar a mão dele muito firme. Apertava forte mesmo. E teve um, muito famoso, e quando eu apertei o filme, ele arregalou os olhos. Foi interessante, eu apertei ele e fiz assim, ele tomou um susto. Você se lembra, assim, de algum jogador que você achava que tinha que ter um cuidado mais especial, porque era mais nervoso? Especificamente no Cruzeiro, tinha que segurar o Cleis e o Fabinho, né? Eles iam com tudo mesmo. Fizemos um jogo no Olimpo, foi uma guerra tremenda. Muita pressão, a começar da madrugada, né? Com a torcida queimando fogos em frente ao hotel. E no jogo foi uma batalha. Após o termo do jogo, a torcida, lógico, com ofensas verbais, né? O sangue realmente fica muito aquecido. Quando se chega no Máfia, num jogo decisivo, como foi contra o Grêmio, depois com o Sporting de Cristal, ali é muita emoção, muita paixão mesmo, sabe? Muita emoção aflora, muitos sonhos e começa a mentalizar, poxa, vamos levar essa taça pro Brasil, vamos dar a volta olímpica com ela. Do jogo em si, assim, do Sporting de Cristal, eu me lembro que numa jogada, bola parada, me fugiu o nome agora do atacante, era um careca do Sporting, ele bateu uma falta, assim, e eu tinha o hábito de ir pra barreira e saltar. Eu me lembro que eu saltei na hora certa, sabe? E tirei com a cabeça, assim, a bola pegou, assim, cabeça, assim, na orelha, né? E sabe que você tem a sensação, nossa, essa bola ia entrar no ângulo. É, quer dizer, isso nunca saiu mesmo na minha memória. Quando você para pra lembrar daquele momento, o que que passa pela sua cabeça, assim, dessa atitude, né, de receber a taça e levantar? É uma emoção muito forte, muito forte, porque é algo tão desejado, né, que poucos têm acesso a isso. Uma emoção que ela toma conta e vem, aí se pega no troféu, se prepara pra levantar, né, a torcida tá olhando, aí quando eu levantei a torcida explodiu de alegria. Nossa, foi assim, isso tá gravado na minha memória, assim, algo tremendo, maravilhoso. Mas eu entendo que todo troféu, ele tem que ficar ereto, tem que ficar bem na vertical. E foi quando eu levantei, mas na foto, procurei deixar ele na vertical, levar lá no extremo. E isso eu pensei. E ele falou, vou fazer isso com ele. Só que eu achei que fosse mais leve, um pouco pesado. Tem alguma explicação pra ser o número 22 e ficou muito marcado pra você, se é essa Libertadores? Então, foi devido à inscrição, né. Você depois? Eu cheguei depois, eu jogava no Fluminense e depois entrei com essa. Foi inédito, né, 22, né. É interessante que tá mais vivo hoje do que na época. Eu sinto mais essa conquista hoje do que naquele momento. Eu não sei se é o que eu mais sinto falta mesmo, quando eu jogava, é essa interação com a torcida. Essa relação com a torcida, a relação com a vitória, a torcida, a paixão, o amor, o carinho, a raiva. Aquele momento de sair do túnel, assim, entrar no campo, né. A torcida se ovacionar. Eles se referem a mim como Capitão América. Foram dois anos. Foi, assim, de muitas emoções mesmo. Emoções de dificuldades, emoções de prazer e emoções também de superação. Muita superação. Foi pouco, né. Quero agradecer você por ter contado um pouquinho mais da história, sua história no Cruzeiro. Acho que a gente escolheu um Capitão América certo, já que você é um Capitão nato, né, desde os 22 anos. E considerado pela torcida um Capitão América. Então, obrigada por receber aqui a equipe do Esporte Interativo na sua casa. E por contar pra galera de casa um pouquinho mais de história. Amanhã a gente volta com mais um Capitão América, mais histórias de Libertadores pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho